para a sua pergunta. Candidata, a senhora na campanha passada há quatro anos disse que a saúde estava ruim. Hoje a saúde de Mossoró está cada vez pior. Isso é fato. O povo de Mossoró sabe muito bem disso. O modelo de governar a saúde da senhora é o mesmo que a senhora utilizou enquanto governadora para governar o hospital da mulher aqui em Mossoró? Perdão, candidata. A senhora tem um minuto e trinta segundos para a resposta. Eu gostaria, deputado Wallace, que o senhor fizesse um grande benefício à cidade de Mossoró. Tem um hospital em construção com recursos que eu consegui com o Banco Mundial. A universidade é nossa parceira, sabe disso, tem todos os detalhes, mais de 100 milhões. O hospital está parado lá há muito tempo. O senhor é deputado, deputado estadual. Por que que o senhor não foi ao governo do estado cobrar, fazer manifestação? O senhor é deputado, tem essa responsabilidade. Outra coisa, deputado, a Caerne aqui está um caos. Faltando água na cidade. Vá ali no aeroporto, na Quixaberia, no Belo Horizonte, o senhor é deputado estadual. Está fazendo o quê? A Caerne é um órgão estadual. Quando o povo lhe colocou como representante lá da Assembleia, foi para o senhor responder pelas questões estaduais. Está certo, deputado? Isso o senhor não sabe, porque o senhor ainda não tem experiência. O senhor ainda não está... Dá tempo ao tempo para o senhor adquirir mais um pouco de experiência. Está certo? Obrigado, candidata. Candidato Alisson, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Candidata Rosalba, a experiência que a senhora tem, infelizmente, é que no Hospital da Mulher, houve, segundo o Ministério Público, desvios da ordem de 12 milhões de reais. E a senhora, enquanto governadora, deveria explicar esse fato. Inclusive, o próprio Ministério Público diz que houve enriquecimento ilícito, no caso da senhora, nesse envolvimento. Quem está dizendo, não sou eu, é o Ministério Público. A saúde de Mossoró está um caos. A realidade é essa. Eu pergunto à senhora, como que se explica esse 12 milhões de reais, se tem alguma coisa a ver com a senhora só ter declarado dois carros velhos na sua prestação de contas relacionada aos seus bens? Essa tem alguma explicação relacionada a isso, candidata Rosalba, ou não? A senhora tem 45 segundos para a réplica. A minha declaração de imposto de renda está aí para o senhor olhar desde que eu comecei a trabalhar. E foi muito tempo. Foi que eu comecei a trabalhar antes dos 18 anos. O senhor talvez não saiba que, claro, houve uma denúncia, existe uma investigação, mas até agora, cadê esses 12 milhões? Eu gostaria de dar tudo ao senhor, que o senhor é tão pobrezinho que eu poderia lhe ajudar. Se eu tivesse, né? Vou provar, como provei todas as vezes que fui investigada, que teve denúncias contra mim, provei, e na justiça, a justiça falou mais alto, nós ganhamos sempre, quando não ganhamos, por unanimidade.